Que é isso aí? Mais esse cara não quer! Mais esse cara não quer! Tô vendo o World, ouh, ouh, caralho! A-A-A pra você não me daria! O-ô! Faço meu flow tipo X, X Mas saca eu não falo flex, X Só que doi na parte matando o Uca Eu na batalha, ta relax É porque quando eu rimo é delay Mano, eu rimo, ó aqui, ta sem freio Fora pra dica a massa, na final É um dejavo ou é replay? Eu não sei Mano, na verdade é ser o papel Você tá gruda nos braços e na rima Você sabe que eu sou foda, Kael É, perdendo a postura mesmo Mano, na verdade, passamos assim O meu dinheiro tá cheio de ouro Tipo o meu bigode, tá muito orinho Sim, mano, por isso que agora eu vou repetir para esse pão Você nunca me enganou numa final do 9 Se poder, já bom, você vai perder aqui de novo Então calma, vou falar Do mesmo jeito, sabe a disciplina Eu só tenho bala, também não tenho pinho Você é meu trilho e eu passo por cima Então vem com calma, meu amigo Sabe que agora você corre perigo Então, infelizmente, eu vou cometer o delito Matar o Bonaparte Eu não sei se isso é arte Por isso, sabe, você é meu freguês Então calma, não vim pra fazer Eu vim pra superar tudo que você já fez Você que fala de trilho? Eu falo de trilha que eu sou mestre Você que fala de trilho? Boa, na parte é tripo trilha Quando eu rio, os mortos se mexem Olha só como é que eu falo Mano, por isso que esse é o hipop Só que eu não sou Michael Jackson Porque eu sou rei do rap, não sou rei do pop Você não é rei do rap, tem os caras antes de você Tem o Tupac, tem o Mano Brown Tem o Sabotar e outros caras ae Por isso agora, mano, eu vou bater Do mesmo jeito, essa rima é sua O Michael Jackson, você não tem a vitória Faz o seguinte, faz o meu alto pra lua Mas não rouba o meu espaço Mas é sério, é que percebeu Agora você confundiu Porque na batalha o sabe é eu Você falou que os caras é rei Mas na cama do bem Notários, big, Tupac são reis E o Bonaparte podem ser rei também Todos podem ser rei A rima é boa A partir do momento de você Honre a sua coroa Não é ela Por isso sabe se ela é favela Mano, eu entendi que eu sou rei E não, de uma coroa eu nunca precisei Que coroa, moleque? Nessa daí que você foi julgado A minha coroa é o meu black Só de eu ter ele sinto abençoado Tá vendo como é? Mano, aqui é atitude Você tem coroa de ouro Tem a coroa da negritude Cada um tem a coroa que merece Por isso que agora você vai perder Mano, o seu talento cai Eu reconheço Em nenhum momento, mano, eu julguei Sabe que agora a rima é absurda Tudo bem, você também é um rei Me tomar o seu trono na bicuta Barulho para o primeiro round Eu falei família É a final Pelo amor de Deus A final eu espero o máximo de geral Barulho para o primeiro round Por ordem de quem terminou Quem terminou foi Kael à minha esquerda Quem acha que Kael merece o primeiro round Faz barulho Diferentemente, quem começou foi Bona à minha direita Quem acha que ele merece o primeiro round Faz barulho Bora parte Kael Mãos para Kael Visu eixa Pode abaixar Mão para a Bona Visu Bona 1x0 Bona 1x0 Isso mesmo Mesmo Lovando tchau Bona 1x0 Bora Não podia ter escolhido o melhor Eu amo essa porra Então você não sabe quais eu grito Aquele é assim Bem geral Bem geral Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Na levada do Gobeb Eu amo rap Eu faço rap Eu quero pra bater esse cara na levada do fundado e pelo oh, 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 oh Vem, está ali 3, 2, 1 Eu sou tipo Moisés e mano essa é revolta É porque pra derrubar muralha ele precisa 7 voltas Mas pra mim você é um pato É que eu sou Moisés, um rap pra essa muralha eu preciso de 4 Então relaxa que eu te bato, nego Quer achar que você é bom, sua morte eu percebo Até porque mano você vai me entender Agora se eu apresento no olhar eu que trouxe ela pra você Você é um Moisés, só que na batalha tá abaixo dos meus pés Pra ser homem eu preciso é usar o coração Sou homem com a fé de joia e com a mente de Abraão Oh, então pega nessa levada Porque é sério que o bona faz a encaixada Meu coração por dentro tá vazio Matei o Dudu e você é 90 Cadê o César pra tabaco trinho? Amigo, pelo amor de Deus, eu sei aonde eu caibo Por isso que agora eu te bato Cê não entendeu meu mano? Sabe que é poesia, eu sou tipo Salomão Porque eu pedi a sabedoria Você pediu a sabedoria É sério como eu falo que aqui eu tô em vão A diferença de Daniel e de Salomão É que cê pediu sabedoria Eu só pedi proteção Você pediu para proteção Então eu entendi, eu entrei como eu Sabe que agora eu sou verdadeiro Por isso que ele se tornou Judas Oh, para a sério que eu reinei Que se foda que tu disse Eu tô ligando com o que cê falou Eu falei Barulho pra batalha, família Oh, aquele jeitão Tá ligado Pura desde que finalizou a família Quem finalizou foi a minha direita Meu mano por a parte Quem acha que ele merece ser campeão do nove Dos dois a zero Faz barulho E quem discorda E acha que Kael merece um terceiro round Faça barulho Computado Por a parte Campeão do nove Do nove Aê, pra quem não sabe Essa é a batalha do nove E hoje o bom que escreveu o novo título Família Da batalha do nove Satisfação É nois, é porque eu não sabe Aê, aê família Geral, geral Subindo aquele degrau de prate Geral, sob um degrau Geral, sob um degrau Pra nós tirar aquela foto Pra nós tirar aquela foto Vamos lá, vamos lá Geral, geral Aê, amigo Sobe um degrau aí Pro gente mesmo Não, não É pra...